Começa agora o News Semanal, o programa de notícias do Empreendacast. Fala, galera do Empreendacast, tudo certo? Quem está falando aqui é o Léo Ferreira, mais uma News Semanal. E quem está comigo é seu conhecido e sempre, o Pietro. Tudo bom, Pietro? Fala, Léo, tudo bem? Tem semana corrida, algumas coisas que a gente não vai falar aqui. Debate presidencial americano, lançamentos do Google, lançou o Pixel Novo e polêmicas em geral de política e afins. Boa, isso aí vamos evitar para todo mundo que está ouvindo a gente também manter a amizade, não que não tenha tretas no mundo da tecnologia, como a gente tem visto nas últimas semanas. Exato. Mas só dando um rápido geral do que a gente vai ver hoje aqui. Brasil tem novo unicórnio, tem rodadas de investimento de centenas de milhões de dólares, tem novidade do TikTok, Facebook e sua guerra eterna com tudo e todos, coitados deles. E mais algumas outras coisas legais aí também de expansão internacional. Você aí que está lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que está nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ivy. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ivy é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIvy e pega o seu descontinho. Ivy quer yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Então vamos começar aqui. A primeira, uma que se você está no LinkedIn é provável que você tenha sido empartado, é que o Brasil tem um novo unicórnio, que é a Vitex, que é a maior plataforma de e-commerce que funciona como um site na América Latina, do Mariano e do Geral. Eles levantaram uma rodada Série C de 225 milhões de dólares, que dá mais de um bilhão de reais na votação de hoje, que fez com que o valuation da Vitex fosse para 1,7 bilhões de dólares post money. Tem grandes investidores aí por trás, mas a gente já vinha vendo a Vitex crescer muito nos últimos tempos. Eles já vinham também fazendo algumas aquisições nos últimos anos. Então é uma empresa super robusta que virou referência de fato nesse mercado e agora alcançou esse patamar, né? Então se essa subida do pódio foi esse caminho para o inferno, dependendo se você está dentro ou fora da empresa. É isso, Léo. Mais um unicórnio aqui é o 12º. Alguns contam diferentes. Uns não consideram a PagSeguro como unicórnio. Outros falam que PagSeguro, Stone e Arco, por já terem aberto seu capital, já não são mais unicórnios. Mas o fato é que a Vitex é um unicórnio diferente de alguns que a gente tem visto, porque ela dá lucro. É o segundo unicórnio. Como assim? Não entendi. Eu acho que eu nunca ouvi essa frase, uma frase que juntasse essas duas expressões. Unicórnio e dá lucro. Sabia que é possível? A Vitex, putz, já era figurinha carimbada, né? Ano passado ela tinha recebido um aporte de 140 milhões de SoftBank, Constellation, Gávea. E agora, quase um ano depois, esse novo aporte de 225, ao todo a empresa já levantou mais de 360 milhões de dólares em funding e vem crescendo de forma considerável. Segundo estimativas, esse ano ela vai faturar 100 milhões, o que é bem expressivo. E ela tem crescido cerca de 50% ao ano. Um crescimento também bem expressivo. Se a gente for pegar um comparável da Vitex, é a conhecida Shopify, que tem capital aberto e vale mais ou menos 116 bilhões de dólares na Nise. Então, é um valor bem grande, é um belo benchmark para a Vitex e fontes já especulam que esse seria a última rodada de captação fechada da Vitex antes do IPO que deve acontecer ano que vem. A Vitex vem crescendo muito, né? É super legal ver uma empresa brasileira, né? Nesse patamar, eles saíram como líderes agora de mais um quadrante, né? Pensando em plataformas de e-commerce e vem fazendo um trabalho super legal. Tenho grandes amigos lá. Lucas, Dui, é o próprio Mariano, Laís. Então, parabéns ao pessoal aí por ter atingido isso. Mas com certeza, como a gente sempre fala aqui, junto com a rodada de investimento, vem uma responsabilidade, né? E uma cobrança gigantesca, né? Mas o time é super focado, né? E tenho certeza que eles vão galgar ainda mais degraus, cada vez mais alto nessa jornada. Para quem não tinha ouvido falar da Vitex até o ano passado, até a rodada do SoftBank, eles não nasceram ontem, tá? Eles foram fundados em 2000. Então, é uma super trajetória longa aqui. A gente falando de startup, eles são 20 anos. É muito tempo. E lá no Instagram da Fischer e no site também, na verdade, no da Snack, que é a área de conteúdo da Fischer, a gente fez uma timeline explicando desde a fundação da Vitex, os primeiros clientes, as primeiras rodadas de captação. Então, tá bem legal. Vale a pena conferir lá. E a Vitex que atua numa diversidade de clientes muito grande, né? Desde um cara que é pequenininho até gigante, que estão gerindo suas operações D2C, né? Direct to Consumer, como Samsung, Motorola, Whirpo, Electrolux e outros varejistas gigantescos também que usam a plataforma da Vitex. Então, o pessoal tem um excelente trabalho aí que vem sendo construído ao longo desses 20 anos, né? Indo para a próxima notícia, temos também mais algumas centenas de milhões de dólares sendo levantados em rodadas de investimento. Nessa, pelo jeito, é uma que não está dando lucro ainda. Ouvir boato. Que é o pessoal da Rappi. Nossa, sua querida Rappi. Ela levantou aí mais uma rodadinha de 300 milhões com vários fundos internacionais, né? E sequência também de alguns outros que já vinham trabalhando com eles. Fala um pouquinho, Pedro, da Rappi e mais um investimento dessa grandeza. Com esses 300 milhões, a Rappi já chegou a 1,7 bilhão de dólares captado. É muito, muito dinheiro. Quase dois unicórnios captados aqui. Num mercado que a gente sabe que vive a base de cupom quase, né? É um custo de aquisição de clientes muito alto. Você tem que investir muito em marketing. A gente tem visto o iFood abrir novas linhas de receita. Então, já comentou aqui, lançou conta digital. Está lançando sistema para restaurante, cartão de benefício, para ter outras linhas de monetização. Porque o business de entrega de alimento, entrega de coisas em si, ele está super concorrido. Uber Eats, iFood e Rappi. A log na parte de entrega de documentos e não comidas. Mas, de fato, essas empresas têm que buscar outras linhas. A Rappi já tem o Rappi Pay, já lançou um cartão. Mas, continua queimando caixa, né? E muito se fala sobre quando que vai ser esse turning point. Ali no iFood também a gente não sabe muito bem, porque está dentro da móvel. Mas eu, se fosse chutar, diria que o iFood está mais próximo de ser rentável. Se ainda não é. E acho que o iFood tem ali mais linhas de receita. E um plano mais bem definido. O da Rappi é aquele negócio, né? Nasceu como um super app. Foi, acho que, a primeira vez que fora da China começaram a falar de super app. Mas ficou naquilo. Eu, pelo menos, não vi grandes evoluções. Muito se fala sobre a usabilidade do Rappi. As pessoas reclamam muito. Então, vamos ver qual vai ser o futuro dessa startup colombiana aí. Vamos ver se vão ser 300 milhões em cupons, ou se para outro uso, né? É. Esse bloco é um oferecimento da Fitch Anywhere, que tem lá o banco, que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial, ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né? No meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança, e em primeira mão, treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas. Tenho certeza que você vai gostar. Fitch Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br Indo para as aquisições, a gente já vem falando aqui de como grandes bancos, né? Tem chegado próximo de startups e corretoras, né? Como tem esse mundo de banco e corretora está virando uma coisa só. E aí, essa semana, saiu mais uma notícia de mais um grande banco, que é o Santander, comprando 60% da Toro, né? Uma plataforma de investimentos de BH, de Minas, tem uns 10 anos mais ou menos aí de mercado. Foi vendida, então, a maior parte para o Santander. É, cada semana a gente vem aumentando a lista de movimentações, aquisições, M&As nesse setor. Então, para a gente relembrar, recentemente a Warren levantou 120 milhões. O Neon comprou a Magliano, que foi a primeira corretora registrada. O Nubank comprou a Easy Invest. E no movimento inverso, a XP, que é a plataforma de investimento, lançou o seu banco, o Banco XP, com oferta de cartão, conta. E no meio disso tudo, cortou as taxas. 75% das taxas de corretaria na XP e 100% na Rico, que faz parte do grupo XP. E olha que não é propaganda isso aqui, hein? Só para ficar claro. É verdade. E agora, o Santander comprou 60% da Toro, investimentos. E isso vem muito em linha com o que a gente tem falado nas últimas semanas e o que você comentou. Que esses mundos, eles estão voltando a se juntar. Então, antes você investia no seu banco, aí passou a investir em uma corretora, em uma outra plataforma, em um RoboAdvisor. E agora, essas coisas estão voltando a ser uma só. E há uma segunda onda no mundo de investimentos, de plataforma de investimentos. Que a primeira foi lá, quando surgiu o Véria, os Magnetes. Se falou muito de RoboAdvisor, o próprio crescimento e consolidação da XP, comprando Clear e Rico. E agora, a gente está vendo, de novo, é uma movimentação grande no setor. E a tendência é, de fato, juntar banco com plataforma de investimento de novo. BTG lançou o BTG+, entrando, de fato, no banco de varejo. Lembrando que o BTG Pactual Digital era só para investimentos. Agora tem o BTG+, e o BTG+, empresas, acho que chama, que entrou no mundo de varejo. E é o que a gente comentou na semana passada. Antigamente, você tinha cinco opções de plataforma de investimento e banco. Que era Itaú, Bradesco, Santander, Vai Caixa e Banco do Brasil. Agora, aí a gente foi para um momento onde, pô, você tinha cartão no Nubank, manteve sua conta no Itaú, investia pela XP. E talvez o próximo passo seja, de fato, voltar tudo junto. Mas, ao invés de cinco, você ter dez ou quinze opções. Bom para o cliente, que tem mais opções de investimento. E é parte do caminho natural dessas empresas, que assim como falamos de Rappi e iFood, tem que acrescentar mais serviços para melhorar o seu rendimento na mesma base e justificar um valuation maior. Indo para mais uma aquisição de um grande banco, ou pelo menos do braço de um grande banco. Se você acompanha a gente aqui há algumas semanas, você lembra da gente falando do lançamento do Bits, que o Bradesco lançou, a sua carteira digital do Bradesco. E eles anunciaram, essa semana também, a compra da Dindin, que é uma fintech fundada em 2016. Tem a Stephanie como sócia, está super envolvida aí no ecossistema. Então, eles compraram a Dindin. E o que o Bits, o Bradesco, tem falado, é que essa aquisição da Dindin vai acelerar a aquisição de know-how e já trazer um time experiente para esse plano de expansão do Bits. E se a gente lembra, eles querem ter 25% do mercado de carteira digital em três anos. Em até três anos, na verdade. Então, é um crescimento aceleradíssimo. E a própria Bits, ou o próprio Bits, não sei qual é o gênero do Bits, já tinha dito que aquisições estavam no radar. Então, já começaram aí, duas semanas, três semanas depois de ser lançado, anunciando a primeira aquisição. Quando a gente deu a notícia, duas semanas atrás, do Bits, eles já falavam que iam investir 100 milhões de reais e parte desse investimento seria para comprar duas ou três empresas. Saiu agora a primeira aquisição, que é a da Dindin, que, óbvio, essas conversas não acontecem em duas semanas, a gente já explicou aqui algumas vezes. É um processo super longo e aí, quando começam os anúncios, as coisas vão bem rápido. A gente comentou um pouco também sobre essa estratégia de lançar uma carteira digital e não um banco digital, lembrando que o Bradesco já tem o Next. E a Dindin é uma forma de acelerar tanto o conhecimento quanto esse crescimento rápido de base que o Bradesco quer ter. A Stephanie, que é uma das fundadoras, ano passado ela deu uma entrevista para a gente, está no site da Snack, contando como foi a história de fundação da Dindin, tudo o que eles passaram, principais desafios, dicas também para quem está empreendendo. É um vídeo bem legal, um vídeo curtinho, tem acho que 10 minutos, vale a pena ver. E agora é mais um capítulo na história da Dindin, que foi adquirida pelo Bradesco. Sem dúvida vai ser um período interessante, esses próximos 2, 3 anos aí, ver como a gente já vinha falando, a consolidação das carteiras digitais. Quais vão ficar, quais não vão, quem vai crescer, vai ter um dominante, não vai. Então, próximos anos aí vão trazer muita coisa. Quem está próximo desse mercado e quem acompanha a gente aqui na News Semanal vai saber de tudo o que está rolando. É, nos próximos meses, com certeza, a gente vai ter mais anúncios de aquisições do Bits. Olha só, hein, Pietro soltando aqui umas internas. Acho que o Pietro sabe de alguma coisa, mas não quer falar. Vou tentar fazer um happy hour virtual com ele aqui, dar umas cervejas para ver se ele solta alguma coisa. A gente traz aqui para vocês. Eu não sei nada, não. Eu só estou... Eu pego comentários, eu só estou supondo. Está certo, está certo. Eu fingo que acredito. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram está bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo para a gente via direct do Instagram. Então vem para o nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você está, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador. Estou te esperando. A próxima é do Nubank, que também está sempre aqui por um motivo ou por outro. O Nubank, a gente já citou aqui, comprou a Easy Invest recentemente, está crescendo a rodo o seu número de clientes, tanto na Nuconta quanto no cartão de crédito. E o Nubank anunciou que vai agora para a Colômbia. O Nubank nasceu aqui no Brasil, foi para o México como o primeiro passo dessa internacionalização e agora está indo para a Colômbia. A Colômbia que é um país gigantesco. A gente que, às vezes é ignorante, achando que só o Brasil é grande na América Latina. Pelo amor de Deus, justamente Colômbia e México, junto com o Brasil, são três dos maiores países da América Latina e principalmente em potencial para o mercado financeiro. Não sei se vocês lembram, mas o próprio Rápido veio de lá, como a gente comentou hoje. Com certeza é mais um passo que tem tudo para dar certo. O Nubank vem com essa visão justamente de começar também com o cartão de crédito, assim como ele começou aqui no Brasil. O Nubank, há tempos que fala do seu projeto de expansão para a América Latina. No ano passado, no final do ano passado, foi para o México, abriu uma operação lá e agora vai para a Colômbia, que é o segundo maior mercado depois do Brasil. Vale lembrar que o David Vélez é colombiano. Eu acho que ele escolheu isso para poder voltar para casa e passar um tempinho em casa. Pode ser. E o Nubank vai começar lá como começou aqui, com o cartão de crédito gerido pelo celular e tende depois, óbvio, aconteceu o que aconteceu aqui, a expandir seus produtos. Você comentou aí que o Nubank comprou a Easy. Um mês antes, tinha levantado 300 milhões de dólares numa rodada de investimento, próximo ali do Neon também, que na mesma época levantou um valor parecido. E muito se especula da IPO do Nubank, né? Tem gente que fala para o ano que vem, tem gente que fala para 2022. Eu acho que está próximo, olhando os movimentos que eles têm feito, trazendo gente de mercado para ser CFO, para ser diretor. O David e a Cris já indo para o conselho ali, ou seja, os fundadores estão assumindo uma posição mais de conselheiro. A notícia do crédito de carbono que saiu um tempo atrás, justo num momento onde se fala muito sobre ESG, que são práticas sociais, ambientais e de governança corretas. E nesse meio tempo, no blog do Nubank, eles vêm soltando cada vez mais informações sobre a operação, então número de clientes, informações financeiras, mostrando que o Nubank está num caminho para ser rentável. Então eu acho, sim, que uma abertura de capital está próxima. Tudo indica que eles estão se preparando bem para isso. esse processo de abertura de capital não acontece rápido assim. É um preparo de um, dois anos ali da empresa e acho que o Nubank tudo indica que está nesse caminho. E será que eles abrem aqui na Bovespa ou abrem lá fora? Não tenho a menor ideia, mas eu chutaria aqui lá fora, seguindo o que aconteceu com XP, Stone, PagSeguro. Lá fora eu acho que a demanda pelo papel deve ser maior e também uma coisa que na época de XP, Stone, PagSeguro, isso falo muito, é que o investidor lá de fora entende melhor esse investimento em tecnologia de empresas que não necessariamente são rentáveis, de empresas que têm múltiplos muito esticados. Então o investidor lá fora tende a avaliar melhor a empresa do que o investidor aqui dentro. E o Nubank, o próprio nome, já é um nome global e ele tem muitos fundos estrangeiros, principalmente americanos, no seu cap table. Eu acho que faz todo sentido e o caminho deve ser uma abertura de capital lá fora, provavelmente na Nasdaq. Mas eu não tenho informação interna nenhuma sobre isso, é só a gente mesmo e a gente vai ver daqui a um tempo se eu estou certo ou errado. E agora, saindo um pouquinho do Brasil ou de empresas brasileiras, vamos lá para fora. A primeira delas é o Uber e se tem alguém também que está envolvido em briga e polêmica e política para lá, vai parar de funcionar, não vai e volta, é o Uber. Desde que eles começaram, lembro dos protestos em Londres, todos os taxistas, aqueles taxis pretos lá de Londres mesmo, bem tradicionais, parando na frente do aeroporto e tal, mas tem uma coisa também que o Uber tem e a resiliência, porque o carro está firme e forte e vendeceu mais uma batalha em Londres, né Pedro? Como é que foi isso aí? O Uber daqui a pouco pode virar um escritório de advocacia, porque é tanta briga jurídica em tantos países, o que é normal para novos modelos de negócio, mas dessa vez, diferente do que a gente viu na Califórnia recentemente, onde o Estado queria que Uber e Lyft reconhecessem os motoristas como contratados, aqui a briga é outra. A prefeitura de Londres alegava que o Uber não tinha responsabilidade suficiente sobre a segurança dos passageiros e identificação do motorista, ou seja, fazer um background check do motorista e garantir que o motorista que aparecia no aplicativo e que se cadastrava era de fato um motorista que estava buscando as pessoas. A gente viu aqui no Brasil também, quem usa o aplicativo percebeu que segurança se tornou uma grande preocupação, você recebe vários avisos, você tem um botão de pânico e um juiz essa semana achou que o Uber tinha tomado medidas suficientes para se responsabilizar por isso e para verificar os motoristas e endereçar as questões de segurança dos passageiros e meio que acabou o processo ali, então o Uber continua rodando em Londres, outras brigas aconteceram em Londres, mas essa foi uma vitória para o Uber e lá na Califórnia o que aconteceu também foi uma vitória no final das contas, porque ao apagar das luzes quando o serviço ia ser suspenso, eles conseguiram eliminar para continuar operando no modelo que eles vêm operando onde o motorista ele tem autonomia e ele não é contratado da Uber. É, se tem alguém também que está especializado em treta é o pessoal do Uber, de fato, acho que talvez ele seja o maior escritório de tretas internacionais do mundo da tecnologia. Tem treta de todo tipo, né? Com CEO, é coisa de assédio, é coisa de cópia de patente, meu Deus. Não está fácil, você acha que o advogado aí da sua empresa está com muito trabalho? Vai conversar com o pessoal do Uber para ver o que eles vão te dizer? É, acho que o pior que o pessoal do Uber talvez seja o pessoal do Facebook. Já que você trouxe aqui o Facebook, vamos falar deles. E, de fato, se tem uma coisa também que o pessoal do Facebook não tem, é paz. Não só, né, toda a correlação aí, né, com a parte política de influência nas eleições, né, relação com o próprio Trump ou da influência da Rússia via Facebook, a Cambridge Analytica, bom, tudo em confusão. E só um parêntese aqui para lembrar que o Facebook começou com uma confusão, né, que era o Face Master, se não me engano, que era para os caras avaliarem se as meninas de Rafa eram bonitos ou não, isso deu uma treta na época também, então, os caras, desde o da pedra fundamental lá do Facebook, tem uma treta envolvida. Opa, e depois teve a questão de plágio dos irmãos, e aí depois teve o Saverin, que foi meio que expulso da empresa, entrou com o processo, ganhou, ficou bilionário, o Facebook nasceu em tretas. Se o Mark Zuckerberg não tem azia crônica todos os dias da vida dele, o cara é de ferro, assim, porque não é possível. Eu leio as matérias e fico nervoso, imagina esse cara. Tudo bem que ele é bilionário, deve ajudar a acalmar um pouco os ânimos. Ele está nervoso com alguns bilhões na conta, né, Léo? Aí é um pouco mais fácil. É verdade, é verdade. Tomara que eu chegue um dia e topo uns bilhões, não com as tretas que ele tem. A treta agora, então, do Facebook, Pietro, pelo que eu entendi, é com os funcionários dele, certo? E aí tem a parte política também no meio. Como é que é isso? Total, é uma bagunça. O Facebook, época de eleição, está sempre preocupado com acusações e o que as pessoas estão postando nas redes, né? É o eterno dilema. Controlar ou não o que as pessoas postam e se controlar, o que controlar, né? O que pode ser postado e o que não pode ser postado. Agora a polêmica é dos próprios funcionários criticando o modelo do Facebook de mediar ou não o que está sendo divulgado lá dentro e coloca em xeque o próprio modelo de negócio da rede social que as pessoas poderem compartilhar os sentimentos e o que elas quiserem. Então não vai ter uma semana de paz daqui pra frente mesmo. E depois do debate que teve aí do Trump com o Joe Biden essa semana, que as coisas ficaram ainda mais inflamadas dentro dos dois lados, quem defende, quem é opositor de qualquer um dos lados, a coisa vai só esquentar cada vez mais. Então, 2020, acho que pro Facebook vai ser um ano pra ser esquecido ou aprendido, acho que o mais importante é isso, eles aprenderem muita coisa pra continuar evoluindo. É uma plataforma gigantesca que tem planos muito maiores do que você só ficar compartilhando ali uma foto do seu filho pro seu tio distante, tem muita coisa ali por trás do Facebook, muito projeto legal e no fim das contas se a gente gosta de tecnologia e gosta das pessoas se relacionando, a gente tem que torcer pra que o Facebook passe por isso e não ficar aqui só torcendo que eles se lasquem e que estão cheios de problema a gente tem que torcer pra que isso tudo evolua e que a gente tenha um Facebook melhor ainda no futuro. E que, obviamente, os funcionários também querem ter um Facebook melhor pra trabalhar, né? Se a gente tá falando de treta, tá falando de eleição, tá falando de política, falou de Trump e Estados Unidos, tem que ter TikTok no meio, né? E se você acha que, se você acompanha minimamente os noticiários há um tempo, né? E acha que a briga China-Estados Unidos é só com TikTok, errou feio, errou rude, né? Tem muito mais coisa relacionada e agora eles estão brigando, quer dizer, não é de agora essa briga, né? Mas já vem do tempo, mas agora ficou ainda mais em evidência a briga sobre os chips. É isso, Pedro? É isso. E nessa semana a gente não teve muitas novidades ali no TikTok, por enquanto eles permanecem. O Trump tava ocupado ali trocando socos no debate presidencial com o Joe Biden, mas deu tempo de colocar uma restrição à SMIC, que é uma fabricante de chip chinesa, na verdade eles falam que são internacionais, mas são de origem chinesa, tanto pra venda de material de empresas americanas pra essa fabricante, quanto a aquisição dos produtos feitos por essa fabricante. E isso remete à confusão que a gente teve lá atrás, acho que 2018 ou 2019, que encontraram um micro-micro-chip numa placa produzida na China, numa placa de hardware produzida na China. e aí se levantou muito a questão de se os equipamentos que são produzidos na China eles são seguros, se a cadeia de produção é segura, se eles não servem a propósitos do Partido Comunista Chinês, que é quem governa o país, não adianta nada você ter um sistema de software super seguro se você tá usando um hardware que ele tenha uma brecha. E foi justamente o que encontraram nessa placa. Esse micro-chip colocado lá era menor que um grão de arroz, ele era uma porta que dava acesso ilegal a um hacker. Não descobriram depois quem era o hacker, quem tava usando isso, mas se levantou muito essa questão, depois veio o Trump falando que Estados Unidos e aliados dos Estados Unidos não poderiam usar tecnologia 5G provida por empresas chinesas como a Huawei, e essa briga a gente vê até hoje, porque de fato tem a questão de se os equipamentos que tão vindo de lá eles vêm com falhas de segurança. E agora, essa questão ela é muito mais relevante, a gente falou muito de TikTok, TikTok é relevante, tudo bem, mas isso é muito mais relevante, porque influencia toda a cadeia de fabricação de aparelhos de tecnologia, servidores, computadores, todo tipo de hardware hoje tem partes deles produzidas na China. Então, essa restrição ela tem um potencial muito maior de mudar essas relações do que a do TikTok simplesmente que é de uma única empresa. Bom, então se você achava que a dúvida era só quem ia comprar o TikTok, viu que o buraco é muito mais fundo, tem muita coisa aí e que não vai acabar nem tão cedo. E para quem critica, pelo menos eu vi muita gente criticando no Twitter, em quem você vai votar para presidente dos Estados Unidos? Criticando as pessoas comentando sobre como é que foi o debate ou esses desdobramentos. Cara, isso tem uma influência no nosso mundo, nas empresas que a gente consome e se relaciona de um jeito que talvez ninguém consiga explicar ainda. Talvez ninguém tenha compreendido tão a fundo. e a gente precisa, na minha visão, opinião totalmente pessoal, a gente precisa sim acompanhar o que está acontecendo, não só na parte política, mas na parte de negócio, nessas relações que a gente tem trazido aqui, porque isso vai desenhar o futuro do nosso mundo. E com o mundo globalizado que a gente tem, consumindo empresas que estão espalhadas pelo planeta o tempo inteiro, todos os chips que a gente usa, toda a parte, toda não, mas a gigantesca maior parte dos produtos tecnológicos que a gente tem são montados por empresas estrangeiras, a gente tem que estar ligado nisso sim, principalmente quem está ouvindo a gente e está próximo do mercado de tecnologia. Então, não deixem de acompanhar, seja aqui na News, seja em outros lugares, que com certeza é muito importante. Eu concordo totalmente com você, Léo, e só complementando a notícia, o motivo da proibição foi baseado em preocupações militares, mas preocupações militares, a administração Trump falando que esses materiais poderiam ser usados no futuro militarmente contra os Estados Unidos ou a favor da China. E aí eu falando, pô, mas tecnologia militar, quando fala militar, já pensa em um caça, já pensa em um tanque em armamento. O fato é que as brigas, elas estão virando cada vez mais digitais. Vale a gente lembrar do hackeamento que teve nas usinas nucleares lá no Irã e que muita gente fala que está relacionado com Estados Unidos e Israel, onde eles conseguiram colocar um vírus nas máquinas que fazem o enriquecimento de urânio para quebrar as máquinas. Então, ao invés de você ir lá fazer um acordo ou atacar o país para impedir que eles enriqueçam urânio e produzam armamento nuclear, você simplesmente vai lá, hackeia a usina e quebra a usina do cara. A própria eleição americana sendo diretamente impactada pela Rússia. Hackeamentos rolando aqui direto. A própria vacina tentando ser hackeada. Empresas chinesas e russas sendo acusadas de tentar roubar a informação das empresas americanas e europeias. Então, a parte militar hoje e a parte de tecnologia estão muito ligadas não só na tecnologia de armamentos, mas nessa guerra digital de hackers, de influência, a China mesmo tentando fazer a sua imagem para o mundo, colocando notícia em diversos lugares, em diversas redes sociais. Então, essa questão de hardware, de software, ela está diretamente relacionada, sim, a esforços militares e, no futuro, os países desenvolvidos, eu acho que a gente nunca vai ver uma guerra militar de ocupação de bombas e isso é chute meu, tá? Entre países envolvidos. Eu acho que a guerra ela vai ser digital. A gente vê ainda países Oriente Médio, Leste Europeu, África com embates diretos, mas as grandes potências elas estão em embate, sim, só que meio que por baixo dos panos de forma digital. E com isso a gente termina mais um aninho semanal. Galera, obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Primeira vez aqui, vai lá no Filho Empreenda Cash, tem episódio contando história de empreendedor, tem pílula de conteúdo, tem mesa redonda, tem quadro novo saindo e se você quer receber essas notícias por e-mail, vai lá no Saídas Neck, é o braço e o conteúdo da ficha, coloca seu e-mail que você vai receber isso aqui tudo semanalmente também, tá? Onde você estiver ouvindo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o que for, deixa aí o joinha, estrelinha, like, tag, compartilha, ajuda a gente aí a pegar carona no algoritmo e chegar ainda mais pessoas, compartilha com os amiguinhos no WhatsApp também, Telegram, onde você estiver e vai ser super legal ver essa comunidade que só tem crescido semana a semana, beleza? Pietro, valeu mais uma vez. Obrigado, Léo, até semana que vem. Valeu, galera, um abraço e tchau! Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite, se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto www.empreendacast.com.br barra apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também na sua jornada te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br barra apoio.